Para nós, da cervejaria Faroeste, é muito importante a seleção da matéria-prima. Porque é ela que vai definir todos os outros processos nossos. Aqui na fábrica, a gente consegue transformar isso num produto melhor, mais fresco, com melhor qualidade. Aqui na Faroeste, a gente recebe os insumos, verifica a qualidade deles e então vai para a moagem. Colocando os grãos no moedor, eles já caem diretamente na tina de mostura. Lá, em determinada temperatura e tempo, a gente vai transformar os amidos em açúcares. O iodo é colocado em contato com o mosto e se não reagir, o teste foi bem sucedido. Isso significa que não existe mais amido e tudo foi transformado em açúcar. Durante a mosturação, é importante que a gente tenha um pH correto. Para isso, a gente usa um instrumento chamado pH-metro. Feito isso, a gente vai transferir todos os grãos para a tina de clarificação. Ali, a gente vai recircular até que o líquido fique totalmente translúcido. Esse líquido, depois, vai para a tina de fervura. Além da qualidade de processo, um dos nossos diferenciais é a escolha dos insumos. É ali que os núpulos da Hophead Farms vão entrar. O que é um dos mais interessantes de ver a tina de fervura é trabalhar com pessoas que têm a mesma passionação que nós. O Hophead Farms, o Moro Asta, é um prazer para nós. Porque nós sentimos a passion, e nós sentimos a mesma coisa sobre o Hophead Farms. Nós sentimos a ver com o medo. Os núpulos da Hophead Farms são colhidos em uma época específica, onde a gente tem mais óleos essenciais, alfa-ácidos e beta-ácidos. Por isso que eles se diferenciam dos demais. A gente faz a adição dos núpulos no início da fervura para dar amargor e no final da fervura para conferir sabor e aroma. No final do processo, durante a fermentação, a gente ainda faz uma adição de lúpulo e uma segunda adição ainda é feita para dar ainda mais aroma. Depois que começamos a utilizar os núpulos da Hophead Farms, ficou evidente um aumento no aroma e no sabor. Os núpulos são muito mais frescos, além de dissolverem melhor no dry hopping. Isso tudo nos agrega para que conseguimos atingir uma qualidade superior nas cervejas fabricadas aqui na cervejaria Faroeste.